Hoje, Jundiaí está tendo um evento super importante para o ecossistema de startups e empresas que buscam inovar. Esse evento está dentro de um contexto de várias ações focadas nesse ecossistema, sendo eles o SP Conecta, o Startup SP e um programa setorial de tecnologia e informação. Então, este evento vem para divulgar esses três eventos que vão acontecer nos próximos meses e compartilhar com os empresários da cidade a importância de colocar inovação na sua pauta. E através dos programas do SEBRAE, principalmente da consultoria do SEBRAE Empreendedor, eu pude perceber a necessidade mesmo que se tem desse empreendedorismo, não só nas empresas de varejo, mas sim dentro dos próprios escritórios com profissionais autônomos. Então, assim, eu deixo de ser só a advogada e eu passo a ser a empreendedora. Eu passo a ser a empresária, a dona do meu negócio e começo a ter uma projeção para o meu futuro, uma expectativa do que eu quero daqui para frente. Olha, o SEBRAE, desde que nós temos a nossa empresa, ele sempre nos traz novos cursos, novas metas, grandes propostas. Então, o SEBRAE veio para dar para nós a sustentabilidade para que a gente entrasse e realmente encarasse o mercado com esse produto inovador, com a competitividade, com tudo isso que a gente possa estar fazendo através do conhecimento que o SEBRAE manda e do produto que já existia, né? Que o produto já estava ali, já era uma coisa já pronto. O SEBRAE cumpre um papel muito importante em trazer, ou seja, à tona, esse tipo de tema, porque afeta diretamente quem vende, quem comercializa, quem intermedia qualquer tipo de negócio. Então, você entender a biologia do consumidor faz com que você consiga atrair mais clientes e melhorar a experiência do usuário, fidelizar cliente. E o SEBRAE, como um todo, ele consegue ajudar qualquer tipo de empreendedor a alcançar esse tipo de objetivo, trazendo eventos dessa estirica, assim vamos dizer assim. A Associação dos Engenheiros de Jundiaí sempre enfatizou em fazer as parcerias, os convênios, os trabalhos, juntamente com outras entidades. E com o SEBRAE não podia ficar de fora, mesmo como uma entidade educacional ou mesmo para empresários. Então, nisso nós começamos um namoro, há um ano e meio, do que poderíamos um ajudar ao outro. E fomos fazendo alguns eventos em conjunto, para que a gente pudesse fortalecer o nome. A Associação dos Engenheiros de Jundiaí, a EJ, com o SEBRAE. E isso está ocasionando essas palestras, que são muito importantes para todos os empreendedores, profissionais, público em geral, daqui da região de Jundiaí. O SEBRAE é um órgão que ajuda muito o empreendedor em vários momentos da jornada, desde a ideia até o momento de começar, até o momento de quase quebrar ele, de salvar, até o momento de você crescer e estruturar a sua empresa para poder crescer de forma sustentável, de forma saudável. E o SEBRAE, comigo e com outros empreendedores, ele vem apoiando e ele tem a preocupação de dar o protagonismo para o empreendedor. E não ele ter esse protagonismo, mas sim ele entregar o palco, ele entregar o microfone, ele dar a voz que a gente precisa para poder inspirar e se conectar com outros empreendedores. Então, acho que essa é a grande importância, acho que o SEBRAE é um grande hub de empreendedores, de histórias, onde ele está sempre preocupado em dar esse protagonismo para os empreendedores e para as histórias poderem inspirar mais as pessoas e conseguir cada vez ter mais histórias de sucesso que inspirem outras e outras pessoas. Música 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 Música